Não acredite em influências e nem em frases inspiradoras. Isso é muito importante pra você levar pra sua vida. Psico Nerd Web. Existem muitas frases, muitos pensamentos que são muito bonitos quando escrito, que são muito bem elaborados do ponto de vista do marketing, mas às vezes são tão vazios quanto as pessoas que passam eles. É importante você saber se a pessoa que tá te passando, te oferecendo ajuda, te passando alguma informação, informação inclusive que vai te ajudar a tomar decisões importantes, essa pessoa tem capacidade pra isso, se ela aplica na sua própria vida. O influência muitas vezes é só alguém que apareceu e tem uma câmera boa no celular, alguém que sabe fazer também linhas bonitas, alguém que sabe falar frases de efeito, mas não tem autoridade pra falar sobre algo e muitas vezes pode até causar danos maiores do que os benefícios que ela acredita poder tá passando. Influência não é psicólogo, influência não é terapeuta, não é médico, influência não trata depressão, influência não trata problemas cardíacos, problemas de vírus, problemas de qualquer natureza da sua vida. Influência são pessoas que fazem vídeos que muitas vezes tem sim coisas interessantes, mas é importante você saber que tipo de influência tá seguindo. E eu não falo isso porque eu tô nas redes sociais também. Não, eu tenho minha vida privada, eu trabalho clinicano, eu trabalho dando atendimento e eu também não tô falando que você tem que me procurar, você pode procurar quem você quiser, você é livre pra fazer o que você quiser. O meu questionamento aqui e na verdade não é nenhum questionamento pra você, mas eu quero que você faça esse questionamento o quão valiosa é a opinião das pessoas que você segue. O que essas pessoas que você segue tem de mérito pra poder falar sobre algo que vai ser tão impactante na sua vida. Você vai colocar dinheiro naquilo que um estranho que nunca conseguiu provar seu sucesso falou ou você vai colocar a sua saúde mental nas mãos de uma pessoa que claramente tem problema de autoestima. Sim, a grande parte dos influências que eu vejo dando dicas de depressão, de ansiedade e de vários problemas de saúde mental, além de não serem dessas áreas, tem evidentes problemas de autoimagem. São pessoas vaidosas, são pessoas que precisam de terapia urgente e às vezes tentam usar a dor do outro pra poder vender livro, vender book, vender masterclass. Isso é preocupante porque nós estamos falando de coisas sérias. Tem homens e mulheres que às vezes estão passando por problemas sérios, principalmente aqueles que tem problemas de autoimagem. Às vezes você tem mulheres aí que não tão felizes com seu corpo e aí vai lá em uma influência, se depara com alguém que tá realmente num quadro depressivo e em vez de indicar pra uma terapia, uma pessoa que às vezes tem risco real de fazer algo quanto a sua própria vida e vai lá e indica um curso dela ou um e-book. Isso é preocupante, gente. Isso é preocupante se você também tiver essas pessoas nas suas redes. Eu não vou aqui citar nomes também não, tá? Eu acho que nós temos que ter discernimentos pra poder identificar essas pessoas. Então sempre peça o currículo, questione, questione até o que eu tô falando. Questione, será o que ele está falando é certo? Será que só porque ele é psicólogo ele tem que falar isso? Questione isso também. Na verdade eu vou ficar muito honrado se você me questionar porque significa que você tá levando a sério isso, que você tá levando a sério sua saúde mental, a sua vida. Então, sempre se questione. Leve essa reflexão pra sua vida e entenda, você não tem que acreditar em influencer, você não tem que acreditar em frase inspiradora, você tem que acreditar no seu conhecimento e é nesse lugar que você deve investir. Eu vou deixar bem curtinho essa mensagem que hoje, menor do que os vídeos normalmente, vídeos e áudios que normalmente eu publico, mas eu quero deixar você com essa reflexão, beleza? Vou ficando por aqui, aguardo com carinho seus comentários, se puder deixar seu like, sua inscrição também, vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod, curta nossa página no Facebook, Psicólogo Elias, no Twitter, Alciman, Narração, Ralf Ibrahim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.